Daqui a pouquinho, começar a mandar abraços para a família Palmeiras que segue mandando muitos comentários aqui. O cruzamento para a área, o toque de cabeça, sorriso, gol do Palmeiras! Falta cobrada rapidinho, vem Juliette, boa bola para a Bia Zanerato na área, rolou de lado, gol do Palmeiras! E vem Bruna Caldeirano, cruzamento para a área, Letícia, defesa! Gol do Palmeiras! Letícia, número 19! Vem na cobrança de escanteio, que observa ali a Juliette, faz o levantamento, o toque de cabeça, no travessão, sorriso! Gol do Palmeiras! A família Palmeiras é sensacional, e vem Palmeiras, Laís na área, bateu! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Laís Estevam, número 26 a dela! Em Sunshine Coast, Palmeiras chegando no ataque, a Yasmin faz a defesa, sobra a batida com desvio! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Letícia! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! É só o passe buscando a Duda Santos, vem a Duda, sai do gol e Yasmin! Ó, olha é só o resultado em Peiカanião Filming, oni aí em São Paulo, 2009! Olha a sobra vem Palmeiras! Letícia, rolou! Duda rateu! Gooooool! Gol da Palmeiras! Gooooool da Palmeiras! Duda Santos, número 7! Vai levando E a Mila Passe para Zanerato Vamos lá, impera GOOOOOOOL Do Palmeiras BIA 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 Zanerato Número 10 Grande abraço para você E a Mila O passe para dentro da área BIA GOOOOOOOL Laço Do Palmeiras Vem a Mila O passe para Zanerato Para Dudinha Estou de pé Dudinha GOOOOOOOL Puto Palmeiras Do Palmeiras Dudinha Número 21 A dela A TIA A TIA A TIA Obrigado.